Intobediando, porra Calma, intobediando Mas vou tentar gerir essa Não te preocupes, porra Cê sabe que tô mano Tô acima da média Tô à frente do tempo Nigga, boi mal, bem frustrado Bem futucado Agora vou dar um freestyle Em Ticongo Pra mostrar na estreia Que o gajo mesmo é se foda Gue, ma, zwa Gue, ma, ha Oh, hunutaiya, lutaiya Oh, hunutaiya, lutaiya Gue, zwa, ha, ha Miúdo é mau, já tem estatuto Caio com liga no corpo reduto Calculometria feita do sistema, sou produto Tipo uma logada do Zs, eu vou na tática Calibro em 60, catuxo no chassi na drástica Me, ma, zwa Oh, hunutaiya, lutaiya Oh, hunutaiya, lutaiya Oh, hunutaiya, lutaiya Oh, hunutaiya, lutaiya Hey, ta, hey Sou puto que veio do gueto, ma yangai Estatuto, subiu na sítia, no papo Não tá que yangai Rápido, rápido, veloz e sufrioso É saga pra todos os putos curiosos Madafaka ferro, aguço ferro Querem fit, estão em desespero No pé de participação, você vexame Tenta dar de soli, sabe de que é de um charme Acelerato com a gangue, vandame Lista a foda, está tudo tudo e bota o vedame Vali todos em fim do que mamelote andam Anzalvo, deixa a conta, agora sou campeão Lego James, aguenta no tampão Já disse, afasta tu a fazer, meu pão Govei e bruxo, ta da mamã ou papuxo Matina no gym, vou ficar bebuxo Nossa cena é tipo comparato, o barão com o cachuxo Violente, simples cafuné, cunei a gaja no duche Não fala de rame, cê querem que é vuxo Buche, não é pela gita, música é copo luche Govei e maxo, sim, ruf de peluche Sua cis fingida é mais grande no guche Morala, beco, moniga, joche Cê me vê no beco, mano, foche Quis a foda vim de longe Nada, ou que termina o ruga com uma facada Quê xibolo, faze no game e babacada Sa foda, na pare, viro, era saco de pancada Papé, a gaja, com negócio da bancada Para lamentar, os blogs da questão a lamentar Deputir, guita bue, rufs tipo deputir Mesmo assim, guita bue Só pus a cabeça, tá novinha, guita bue Curiu, tua cura narcissa, tipo Kidibue Disse a foda, jota, zeré teu estudo Sou mesmo um bue foda Miudo é mau, já tem estatuto Cai comigo, no corpo retuto Calculometria feita do sistema, sou produto Tipo uma logada do Zé, sou bom na tática Calibre 60, caduço no chassina drástica Amém, mas, zoa, Houno, Thaia, Lutaiá Houno, Thaia, Lutaiá AMT Ruigalcht